A gente continua falando sobre a explosão do carro movido a GNV enquanto abastecia. Vamos conversar agora pela internet com o subcomandante do grupamento de incêndio, o capitão Holanda. Capitão, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no BG, hein? Bom dia. Seja bem-vindo. Capitão, o que a gente pode dizer de uma situação como essa? Vamos explicar, vamos tentar inclusive explicar e entender, por exemplo, como é que funciona essa questão da fiscalização e da obrigatoriedade de realizar manutenção. Pelo que entendi, o cidadão do carro, o proprietário do carro fez a manutenção em 2014 e a próxima manutenção iria acontecer de forma obrigatória no ano passado, em 2019, no qual inclusive não foi realizada. São cinco anos, de 2014 para 2019, são cinco anos. Não é muito tempo não, capitão, pra que a gente possa colocar essa manutenção em dia? Bom dia, Tiago. A boa parte dos cilindros, quer sejam de GNV, quer seja de proteção respiratória, até o próprio cilindro que a gente vê, de forma mais usual dos extintores, eles passam por um teste chamado teste hidrostático, que isso é normatizado pela BNT, através das normas brasileiras, as NBRs, cada um tem sua NBR específica. No caso dos GNV, não foge a regra. Então, esse tempo estabelecido já foi vinculado a um estudo previamente feito com equipe multidisciplinar, que padroniza para todo o Brasil. Então, parte de uma fundamentação teórica e científica muito consolidada, que pode sim, com o tempo, ser mudado os prazos previamente estabelecidos, mas que não parece ser o caso ainda do GNV, pelo que se tem conhecimento das normas mais atualizadas. Então, esse prazo de cinco anos, objetivamente respondendo pra você, é aquilo que a própria norma cobra, e sendo feito dentro do prazo de vida útil, de validade de um cilindro, se mostra contento. O que não pode é negligenciá-lo, como foi feito, segundo a reportagem, segundo o nosso próprio perito, constatou no local. Então, o teste hidrostático, que é o teste de composição, digamos assim, da resistência do corpo do cilindro, ele realmente tem um prazo quinquenal. Fora isso, tem os prazos de expressões periódicas que acontecem anualmente, que também devem ser feitos, que é mais relacionado ao funcionamento, à própria característica de válvulas, enfim. E até a própria utilização do veículo, né, capitão? A gente não sabe de que maneira o veículo é utilizado. Cada caso é um caso, especificamente. Eu acho que essa norma, modesta parte aqui, eu não sou técnico, não sou perito, mas eu acho que isso deve ser revisto, porque, de um modo geral, você espera cinco anos pra realizar aí uma manutenção, mesmo que isso esteja dentro das normas, por conta exatamente de cada um utilizar de uma forma diferente. A gente não sabe em que condições, né, os veículos utilizam. A gente sabe dos desgastes, normalmente, que toda peça mecânica acaba tendo. Acho que não seria diferente desse caso. Mas, enfim, isso é uma discussão um pouco mais aprofundada. Eu queria saber do senhor, por exemplo, quem tem, de fato, carro movido a GNV, quais são os cuidados básicos que esse motorista deve ter pra evitar acidentes como esse? Além da manutenção, claro. Prioritariamente, desde o ato da instalação, buscar empresas de referência, buscar empresas que possuam seu certificado pra exercício daquele serviço, pra execução daquele serviço, procurar itens que sejam condizentes com o veículo. A gente percebe muito, por a questão de economia, uma economia que, muitas vezes, não sai tão em conta com o prazo alongado. É aquele velho ditado do barato sai caro. Então, procurar primeiro uma empresa de qualidade, um equipamento de referência de qualidade. E, em seguida, após feitas as instalações, respeitando os limites do veículo, não fazendo nenhuma gambiarra. Eu lembro, no interior é muito comum a gente ver, às vezes, a pessoa chega até a instalar gás de cozinha em alguns veículos. Na minha infância, eu já vi muito e, depois de adulto, já como bombeiro, permaneci vendo em alguns locais, alguns arrumadinhos. Isso, infelizmente, leva a um problema futuro. A questão do GNV, propriamente dito, é, basicamente, escolher empresas de referência e, depois de instalado, e produto de qualidade, obviamente, específico pra cada tipo de veículo. A gente sabe que os veículos têm suas particularidades. Procurar estar atento às inspeções periódicas, que, basicamente, elas acontecem anualmente, como eu falei, e de forma quinquenal. A cada cinco anos, o teste hidrostático. Anualmente, já se vista, já se observa, eventuais defeitos que tenham de funcionamento, e até da própria composição do cilindro. Quando a gente fala que o prazo é de cinco em cinco anos, ele não pode ser adestrito à percepção de que o cilindro, anualmente, não vai ser verificado, por exemplo, a sua composição. Certo. Isso também é visto nos prazos, nas inspeções anuais. O que a gente fala dos cinco em cinco anos que a norma cobra é, justamente, um teste hidrostático, que, basicamente, consiste em tirar o cilindro, enxertar a pressão no interior dele e verificar se há algum vazamento, se há algum dano em sua estrutura, que já não vai ser mais possível utilizá-lo. O capitão, me permita, por conta do tempo, no caso de vazamento, que seria um problema mais comum, teoricamente, o que fazer diante disso? Então, basicamente, se está no vazamento em casa, basicamente, é deixar o ambiente arejado, procurar se afastar e desligar as águas de segurança. Claro que a gente pressupõe que não há incêndio, não há fogo. Havendo início de incêndio, sempre a gente alerta, chamar primeiro o corpo de bombeiros através do avião 93 e, com segurança, se não tiver exposição, procurar desligar as válvulas, que, geralmente, uma se encontra próximo ao cilindro, na mala, geralmente, e outra na parte frontal do veículo. Então, questão de segurança, havendo algum indício de chama ou vazamento, não havendo segurança de desligar tão somente a válvula da parte frontal. Não havendo segurança, em hipótese nenhuma, não desligar nenhuma das duas, se afastar do local, respeitar o afastamento, se possível, orientar pessoas em sua volta no perímetro também se afastar, chamar o corpo de bombeiros, basicamente, em relação ao vazamento. E, sobretudo, né, capitão, no ato do abastecimento, sob hipótese alguma, não se deve permanecer dentro do veículo, né? Hoje, a gente poderia estar falando de uma tragédia gigantesca, né, desproporcional, inclusive, mas, graças a Deus, tivemos um livramento aí de muita gente. Por quê? Porque estavam fora do veículo. Saíram, inclusive, minutos antes, tá? Capitão, olha, eu ficaria aqui mais tempo, inclusive, mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Quero, mais uma vez, te agradecer pela sua participação e transmito o nosso abraço e agradecimento a todos aí da corporação. Nesta grande parceria, toda quarta-feira, a gente tem aqui dicas do bombeiro aqui no BG. Obrigado, viu, capitão? Muito obrigado, bom dia a todos. E o bombeiro está sempre à disposição para a sociedade, no telefone 93. E, qualquer que seja uma visita também, a gente recebe todos de braços abertos. Com certeza. Qualquer dia desse, eu vou aí na corporação fazer uma visita a todos vocês, tomar aquele cafezinho, tá bom? Obrigado, capitão. Transmito o nosso abraço. Gratidão eterna. Até semana que vem, se Deus quiser, viu? Grande abraço.